Música Neste segundo bloco do programa nós continuamos nossa conversa com a professora Margarida Louro Felgueiras e nós vamos conversar sobre o projeto de museu da escola. Professora, qual a importância pedagógica da criação, da manutenção de um museu escolar? Os museus escolares são muito importantes e depende de que tipo de museu é que estamos a falar. Se estamos a falar de um grande museu de educação ou se estamos a falar de um museu que é um centro de preservação da memória, por exemplo, de uma grande escola com uma grande tradição de ensino, por exemplo. Não é como, por exemplo, uma escola normal, de mastério, não sei como se dizia aqui. Ou uma escola secundária ou até um grupo escolar. Preservar nessas escolas um espaço onde se estrutura uma memória daquele lugar, daquela instituição, é extremamente importante e pode vir a envolver toda a comunidade escolar. Aliás, um dos subprodutos do trabalho com as memórias, e tenho tido alguma experiência com isso, é a capacidade de atração que essa temática tem sobre as famílias. Uma das coisas que os professores se queixam geralmente é que as famílias não vão à escola, não se interessam com o que se passa com os filhos, etc. Ora, se fizermos um trabalho com as memórias da escola, que muitas vezes a escola também já foi a escola dos pais, e até mais, e mesmo para aqueles cujos pais ou avós não tiveram escola, mas que gostariam de ter tido, preservar essa memória. É uma forma de chamar a família. Há participação, porque normalmente também chama-se o pai à escola porque o menino se porta mal, porque há um problema de aprendizagem, ok. Trazê-los por um motivo positivo. Trazer de casa alguma coisa, uma fotografia dos pais quando andavam na escola, um livro por onde aprenderam, porque às vezes as famílias guardam o caderninho, o lápis, a caneta, a caneta de molhar, isso desenvolve na família um sentimento positivo também em relação à escola, quebra uma certa barreira. E, por exemplo, nós também pensamos na escola sempre em termos de lugar de aprendizagem, mas também é um lugar onde se brinca, onde se vive de outra maneira, não é? Por isso é que há o recreio, os espaços, os intervalos, que é a parte que a criançada gosta mais, não é? Normalmente. Sim, e, portanto, por exemplo, pode-se fazer projetos de memória da escola acerca das brincadeiras do recreio. Nós já fizemos isso. E, normalmente, quando se trabalha essas memórias, as memórias das crianças hoje, como é que elas brincam hoje? Como é que brincavam os pais? Como é que brincavam os avós? Aonde vocês já fizeram isso, professora? No âmbito desse projeto e no âmbito de formação de professores e até de temas de investigação. Desenvolvi com professores, no caso, até na região de Lisboa, ao nível da formação, sobre as memórias da minha escola. E alguns professores que não tinham dificuldade de relação com os pais, que não iam à escola. E, a propósito dessas memórias, muitos trouxeram fotografias, vieram à escola falar de como ajudaram a construir, que se lembravam da construção da escola. Outros que não eram de lá, que já são de vagas de imigração, dizer que, não, eu não andei nesta escola, mas onde eu aprendi a ler, não havia até escola. Então, o discurso oral serve como fonte? O discurso oral é fundamental, em alguns casos, até para se perceber as fontes. Ele pode ser, às vezes, a única fonte disponível, mas pode também ser um complemento de outras fontes. E isso, tanto pode ser o discurso de um avô, de um pai, como pode ser de um professor idoso, de um funcionário da escola. Portanto, pessoas que na comunidade têm ou tiveram, no passado, uma relação com a escola e que nos dão a outra visão. Não aquela visão institucional, mas exatamente aquelas táticas que todos têm de ir sobrevivendo no meio estruturado. E, portanto, as crianças, com as suas brincadeiras, com as suas partidas, com as suas fugas à autoridade, os professores também, na sua relação com a comunidade e na sua relação com as autoridades que administram a educação, etc., dão-nos relatos, umas vezes únicos, outras vezes complementares, das fontes escritas, não é? E o que muda no cotidiano escolar quando se resgata a memória de determinados grupos? O que muda, exatamente, por um lado, é o sentimento de pertença. Porque a memória, as heranças que nós recebemos, estruturam-nos, fazem-nos sentir do local, dão-nos a nossa identidade. Ora, desde o século XX, desde metade do século XX em diante, grande parte da população passou pelos bancos da escola. E não é assim tão poucos anos. Faz parte da sua identidade. Os grupos de amigos, às vezes os namorados, as namoradas, conheceram-se na escola. Há toda uma série de relações sociais, de amizade, de afetos, que se estruturam no seio da escola. E que resgatar essas memórias, resgatar o que foi a vivência da escola, ajuda a esse sentimento de pertença. E ajuda, por outro lado, a alargar esta visão da escola para a comunidade. Da comunidade para o país, da comunidade para o meio ambiente, etc. Portanto, o que muda é toda essa relação afetiva. E a partir de que momento da história houve uma sensibilização, tanto pública quanto particular, para esse resgate da história na cidade do Porto? Ora, bom, nós desenvolvemos um projeto nos finais dos anos 80. Portanto, é em 1987 que desenvolvemos esse projeto para o Museu Vivo da Escola Primária. Na realidade, esta problemática da conservação da memória escolar vinha a ser sentida por muita gente. Muitos professores, também há uma época em que se reformam muitos professores primários, que sentem que as coisas na escola mudaram definitivamente, ou mudaram muito drasticamente. Nós temos a Lei de Bados do Sistema Educativo de 1986. E a partir da Lei de Bados de 1986, de facto, há uma reorganização do parque escolar, os conteúdos escolares também se alteraram. Claro que esse era um processo que vinha dos anos 70, dos finais dos anos 70, mas que se vai elaborando até chegar à Lei de Bados. E aí começou a sentir-se por parte de muitas pessoas a necessidade da conservação das memórias da educação. E houve muitos movimentos nesse sentido. Houve várias exposições, quer em escolas, quer mesmo o Ministério da Educação chegou a fazer uma exposição muito bonita no Porto. Esperava-se que dessa exposição resultasse a criação de um museu da educação, o que não aconteceu. E é um pouco desse sentimento coletivo que eu interpretei e que fiz um projeto, que foi financiado na altura, para a criação de um museu da escola primária no Porto. Era uma parceria entre a Faculdade e a Câmara Municipal do Porto. Trabalhámos durante cinco anos nesse projeto. Infelizmente, por alterações políticas, o projeto não foi para a frente. Mas no país há outras pequenas experiências desse género, ou disposições que os professores tentam, no sentido de ver se conseguem estruturar alguma coisa. E como que as escolas podem se organizar, então, para construir um projeto para ter o museu escolar? Na realidade, há mesmo o trabalho de projeto na escola. Há uma área de trabalho de projeto. E esses são temas transversais. Pode-se tratar de temas transversais. A questão da herança educativa, digamos assim, que é um dos temas que pode ser objeto desse trabalho, que podem envolver alunos e professores. E isso, se não der origem a um museu, pode dar origem a um centro de documentação, um centro de exposição, na própria escola, e constituir-se um material para estar à disposição de alunos e professores e ser trabalhado no âmbito de disciplinar ou no âmbito de qualquer outro tema. E, professora, a senhora falou aí entre essa união, entre essa possibilidade de se trabalhar com alunos e professores. Como que isso poderia acontecer na prática? Na prática, pode-se trabalhar realmente, por exemplo, fazendo-se um projeto sobre a escola, a minha escola, ou as brincadeiras dos meus avós, ou um projeto matemática, até mesmo sobre a organização do tempo na escola. A forma como o tempo está hoje estruturado na escola não é a mesma forma como estava em meados do século XX, ou no princípio do século XX. Portanto, qualquer destas temáticas pode levar a um trabalho de pesquisa de professores e alunos. Por outro lado, há toda a questão da documentação que existe na escola. E aqui no Brasil, e vocês, eu sei que em Curitiba estão a trabalhar nesse âmbito, que é um projeto que se desenvolveu na USP e que tem até a produção de materiais, um kit com um joguinho, para identificar exatamente os locais onde está o material na escola. O material de caráter histórico e que normalmente está perdido, está morto em algum sítio e é preciso resgatar. Ora, esse trabalho é um trabalho que pode ser feito com a sensibilização de professores, com a que é preciso fazer um mínimo de formação, ser acompanhado, e podem também estender-se a práticas de preservação primária com os alunos. E de que maneira o ensino superior contribui para a efetivação dos museus escolares em Portugal? No meu caso, o projeto que desenvolvi foi um projeto de parceria da Universidade com a Câmara, de que resultou, a dado momento, a edição deste livro. Aqui, inclusive, tenho fichas de inventário de objetos, de fotografias, das existências, em que se agrupava os materiais por documentação, por mobiliário, material escolar, material de decoração, por exemplo, onde incluíamos, enfim, os crucifixos, as fotografias de políticos, ou objetos decorativos de outro tipo. Os bustos que a senhora falou, por exemplo. Os bustos, por exemplo, o material de cantina, o material médico, e ainda um campo de observações, o material de recreio. E tem objetos também curiosos, não é, professora? Sim, podemos ver aqui, isto foi de uma exposição, o catálogo de uma exposição. Temos aqui, por exemplo, os objetos de recreio, e que encontram-se aqui diversos tipos de fontes e de materiais que podem ser ainda hoje encontrados na escola. Temos, por exemplo, desde o próprio edifício escolar, este é um edifício escolar característico do final do século XIX, os brinquedos usados pelas crianças, como, por exemplo, isto é um arco, um arco e uma gancheta, que é um brinquedo muito universal. Mas também há, como eu digo, aqui o material de cantina, aqui, por exemplo, este fogão, que é diferente dos fogões de hoje, não é? Isto era uma máquina a petróleo, que se destinava a aquecer a comida, ou as louças, ou a própria terrina, em alumínio, que era um objeto muito comum para servir a sopa, uma sopa quente às crianças. Temos os livros, temos a problemática dos museus escolares já no início do século, e temos aqui outro tipo de coisas, como, por exemplo, os relógios. Há diversos tipos de relógio. Este objeto que era o escarrador para o combate à tuberculose. Materiais escolares, como estes mapas dos pesos e das medidas. Aqui, um objeto muito característico do combate à tuberculose. Temos aqui também a recolha de materiais feitos através das famílias, por exemplo, as fotografias dos professores com a turma, ou bustos de professores. Nós, neste caso, temos aqui um busto que é da República, e que existia geralmente nas escolas. Ou materiais pedagógicos, resultado de trabalhos dos alunos, por exemplo, aqui estes entrançados do método de Frobel, ou os herbários, que foi um tipo de material que nós muito fizemos quando andávamos na escola. Também provas de exame, por exemplo. Uma outra coisa que hoje não é material escolar, mas na altura, no século XIX e princípio do século XX, era que era a máquina de costura. As meninas aprendiam o ensino feminino, aprendiam a costurar, a passar a ferro. Portanto, esse material também era material de ensino, que nós hoje já temos dificuldade em entendê-lo como está, a não ser o profissional. Mas, portanto, tudo isso são alguns materiais que podem ser encontrados nas escolas ao longo dos tempos. Ótimo. Então, nós já voltamos a conversar um pouco mais sobre esses materiais escolares, e sobre a possibilidade de construir esses projetos nas escolas. No próximo bloco, nós vamos conversar sobre a organização de museus escolares aqui no Brasil. Nós voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto